Oi pessoal, tudo bem? Chegou o grande dia de modificar esse lavabo, né? A gente dá uma carinha aí de ficar decora nesse lavabo, eu vou mostrar pra vocês como tá antes, mas tem detalhes dele também aqui no vídeo do tour da casa, vocês podem ver também com detalhes, mas hoje eu vou começar, né? Não sei se eu vou conseguir fazer tudo nesse vídeo, porque eu vou pintar uma parte dele, então tem todo um processo aí de secagem, mas gente, pra mim vai ser uma superação, porque eu nunca pintei na minha vida uma parede, nunca, gente, assim, às vezes eu dava um detalhezinho, tá? Mas pintar um cômodo mesmo é a primeira vez, então assim, eu vou falar pra vocês que eu tô morrendo de medo, mas eu creio que vai dar certo, então vem comigo e mais essa transformação aí do nosso lavabo e torce comigo pra dar certo, porque eu quero que fique de inspiração pra vocês e eu quero fazer um lavabo bem diferente, gente, porque assim, é um banheiro que é mais frequentado pelas pessoas que vêm nos visitar, quer dizer, né? Quando puder visitar. E eu quero que ele fique bem, assim, diferente, sabe? Mas assim, dentro da proposta do que eu gosto, então eu escolhi um tom de rosinha, né? Vou deixar na tela aí o nome da tinta pra vocês, é da Tintas Coral, e eu quero pintar da metade pra baixo e da metade pra cima eu quero colocar um papel de parede e assim colocar algumas decorações, porque ele é um banheiro muito pequeno, não pode ter muita informação, porque senão acaba ficando meio abafadinho, né? Mas é isso, vai ser um pouquinho difícil pra mostrar pra vocês, gente, porque ele é muito pequeno, sabe? Se é aquele banheiro que você entra, senta, levanta, lava a mão e sai, exatamente isso. Mas o máximo que eu puder mostrar pra vocês, então vem comigo. E antes de mostrar cada detalhe pra você, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, fica com a gente, sendo chegando aí, sendo inscritos e acompanha no Instagram também, gente, porque depois que estiver pronto vai ter chuva de foto lá no Instagram, vocês sabem que eu gosto de postar tudo, tá bom? Então, bora ver esse banheiro. Bom, gente, o nosso lavabo, ele fica bem aqui, à esquerda da nossa entrada, né? Então, aqui é a porta de entrada, no tour eu mostrei pra vocês, e aqui fica o lavabo. Ele é bem pequenininho, gente, eu não sei a metragem dele, mas assim, deve ter um metro e vinte, no máximo, ó, tá vendo? Ele é bem pequenininho mesmo. E o que acontece? Aqui pra baixo, ele é textura, e aqui ele é parede normal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu já passei a fita aqui, aqui eu vou pintar, né? Nesse tonzinho de rosa mais antigo, mais... Um rosa mais... Ele é suave, mas ele vai aparecer que é rosa, entendeu? Não chega a ser pink, não chega a ser um rosa bebê, ele é um meio termo, né? E daqui pra cima, né? Da fita, depois que eu tirar pra cima, eu vou colocar um papel de parede, que ele é mais discreto, né? Então, pra não brigar tanto com o tom de rosa que vai pra baixo. E aí, depois, eu quero entrar com algumas decoraçõezinhas. Já troquei a torneira, né? Aqui tinha uma torneira normal, né? Pratinha. E aí, eu coloquei essa rose gold, que já era lá do banheiro da outra casa. E a pia, não vou trocar, não vou trocar nada, gente. Só vou melhorar o que já temos. Então, bora nessa aventura. Vou tentar mostrar o máximo pra vocês, porque vocês viram, né, gente? Que assim, só cabi eu aqui dentro. Mas eu vou mostrando. O que eu não consegui mostrar, eu vou falando e mostro como foi feito, tá bom? Então, bora. Pessoal, já misturei aqui a tinta, tá vendo, ó? Esse tonzinho de rosa. Vou fazer uns cantinhos. E bora, né, gente? Tomara que descer. Tinta, tá vendo, tinta, tá vendo, tinta, tá vendo? Pessoal, já fiz todos os cantinhos. Tinta, tá vendo, tinta, tá vendo, tinta, tá vendo, tinta, 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 tinta né então aqui também ó atrás da porta tá vendo essa é a parte mais chata gente se bem que eu não passei o rolinho ainda mas assim que dá mais trabalho né leva mais tempo na verdade agora eu vou colocar essa tinta ali na caixinha de tinta e bora tentar pintar com rolinho né gente eu tô morrendo de medo eu quase pintei esse banheiro todo no pincel porque no pincel é mais fácil você entendeu ainda mais que a textura você vai passando assim fica mais fácil de pintar mas eu vou tentar pintar com rolinho eu comprei um rolinho menor gente como o espaço é menor eu comprei esse rolinho menor né de lãzinha assim de carneiro porque eu acho que vai ser melhor para pintar do que aquele rolo grandão que pintou a casa acho que aquele rolo é mais para quem tem experiência né que não é o meu caso na Brasil então vou virar essa tinta aqui dentro já limpei meu potinho o gente toda a vida de sempre e bora pintar esse banheiro gente bom gente a primeira linha aqui gostei achei achei que era mais difícil sabe e a tinta rende essa tinta por isso que é bom você comprar uma tinta de marca boa porque ela rende né tá vendo ó eu não sei se eu tô pintando certo gente lembrando que isso não é um tutorial de como pintar parede a não ser que seja um tutorial de pessoa bem amadora que nem eu porque eu nunca pintei parede eu tô dando uns assim ó eu vou reto e faço um tortinho porque porque é textura então às vezes fica uma uma pedrinha sabe sem pintar deixa eu baixar vocês ó tô pegando a tinta aqui deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês tá vendo ó aí eu rolo aqui tira o acesso aqui em cima tá vendo aí agora bom pessoal já terminei a primeira segunda ademão ainda tá manchadinha assim porque tá secando né engraçado que olhando sem ser na câmera não aparece manchas mas vai secar agora agora vou dar uma pausa vou dar comida para as crianças e aí é o tempo que seca né e aí eu volto pra dar a segunda ademão mas eu vou dizer pra vocês gente que eu tô apaixonada gente apaixonada assim em nível hard essa indicação de cor quem me deu foi a jéssica do canal jéssica fernanda ela pintou o quarto dela dessa cor e eu me apaixonei gente no nível assim sem explicação e aí eu peguei e comprei e ai esqueci de falar pra vocês eu paguei 45 reais na latinha pequena tá mas se fosse a grande já ia pra 145 e gente eu usei assim ainda tem ali tá vendo ó tem uma boa parte ali um tanto assim ainda ficou um restinho na lata então é isso gente vou lá agora vai esperar secar e depois eu volto pra dar uma segunda de mão só por precaução mesmo com o restinho da tinta que sobrou mas acho que depois que secar vai ficar tudo certo vai ficar tudo uniforme então fica por aí pronto o pessoal já secou tá bem sequinho já ó tá vendo e ficou assim manchadinho tá vendo mas aí eu vou dar a segunda de mão aqui já coloquei o resto de tinta eu espero que dê né porque agora foi a lata de de tinta inteira então bora para a segunda de mão eu vou lá Leave it all behind Find myself, I'm gonna start with new Yeah I'm on my way now 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 All right, guys, I've already done the second hand And now that I saw, I made a mess here There's no problem, because it's paper on the wall, right? So it's going to dry It's because I didn't really want to wash it over there, right? But it's okay I'm asking God to not wash it I've never painted in my life Remembering that this is not a tutorial Of how to paint your face It's just a video Of a woman, a woman, a woman Of a house, you're aventurando, right, guys? And it's all I'm on my way now I'm on my way, I'm on my way now I'm on my way now Vou mostrar uma coisa pra vocês que chegou Rosa aqui, ó Rosa vai combinar com o meu banheiro rosa E cada um desse kit Gente, a Naturi É uma empresa que faz tudo à mão, gente Esses kits são feitos à mão De granelite E você escolhe a cor Escolhe a intensidade das pintinhas Tá vendo? E a Naturi, com muito amor e muito carinho Gente, pensa numa empresa maravilhosa Que faz tudo à mão Com muito carinho Enviou pra gente esses dois kits Um pro lavabo E o outro para o nosso banheiro E ainda mandou um chaveirinho Então aqui o kit do lavabo Veio o porta essência E é muito pesado, gente É muito pesado mesmo Tipo, é coisa boa, sabe? Aí veio a saboneteira Eu quis assim, quadradinho Aqui pra baixo Achei mais diferente, sabe? Aí veio um vazinho Ou você pode usar a porta Escova de dente e tal Eu prefiro como vazinho Aí veio a bandejinha Pra colocar eles, né? Aí você escolhe qual você quer colocar E veio esse redondinho aqui Que você pode usar tanto de saboneteira Como de porta biju Eu acho que eu vou colocar de porta biju, sabe? Alguém chegar, for lavar as mãos Tirar as bijuterias Colocar assim Então achei bem interessante E para o banheiro lá de cima, né? Que vai ter uma pegada mais preta Ela enviou esse kit Só que esse é redondinho, tá vendo? Veio essa bandeja redonda Que é maravilhosa Aí veio o porta essência Assim, redondinho Também bem pesado Veio o porta sabonete Os dois com as válvulas rose gold Tá vendo? Muito lindo E veio também o vazinho Que também, quem preferir pode usar De porta escova e porta pasta de dente Aí veio essa saboneteira Que eu achei muito legal Porque, ó Não acumula água Veio um chaveirinho Que ela mandou E os dois As duas varetinhas Dos porta essências Esse aqui veio preto E esse aqui veio de madeirinha Para combinar E é isso, gente Eu amei Fiquei muito feliz Eu vou deixar o Instagram deles aqui Vai lá seguir Vai acompanhar Porque eles fazem personalizado o kit, tá? De acordo com o que você pede Eles fazem na cor e tal Dá uma olhadinha lá Escolhe a válvula É muito interessante, gente Muito legal mesmo E o mais interessante de tudo É feito à mão E outra coisa É impermeabilizado, tá? Então pode molhar Não tem problema Não vai estragar sua peça Não vai danificar em nada É perfeito, gente Então, por isso A escolha do nosso lavabo rosa Que tá ali secando E assim que secar Eu já volto a mostrar pra vocês Tcharam! Temos um banheiro rosa Cagado aqui Aqui também Ali também E aqui também Mas tudo bem Porque aqui vai um lindo papel As paredes Não vai nem aparecer O importante, gente Ah, também o chão, tá? Deu uma pingadinha Mas depois eu lavo O importante É que não manchou, gente Eu tô tão emocionada Sério Sério, sério Olha Só aqui que eu vi agora É porque aqui foi ruim Pra descer o rolinho, sabe? Aí eu dei uns detalhezinhos de pincel Mas como decorar Não vai nem pra ver Tá vendo? Gente, olha que orgulho Que eu estou de mim mesma Sim, você pode se orgulhar de você Você tem todo o direito De se orgulhar, gente Tive a ajuda do meu amigo ali E olha, gente Que coisa mais maravilhosa Sabe por quê? Que eu tô feliz Porque eu nunca pintei uma parede Na minha vida, gente Nunca E não é difícil, tá? Mas assim É algo pra se fazer direitinho Com o tempo Com calma, sabe? Não é pra tipo Ah, vou fazer e pá Pô, entendeu? Então tô muito feliz, gente Com o resultado Tirando essa sujeira Desse piso imundo O restante tá lindo, gente Agora vocês imaginam Eu vou começar a pôr o papel de parede Eu vou mostrar pra vocês E ele é bem discreto Então não vai brigar Com o rosa de baixo Sabe? Foi por isso que eu quis Um tom de rosa Mais fechado Embaixo No vídeo eu acho Que ele tá até aparecendo mais Sabe? Mas aí O papel de parede em cima Vai ficar mais delicado Vocês vão perceber Deixa eu pegar pra vocês verem Bom, gente Peguei aqui o papel de parede Falei pra vocês Que ele era bem discreto Tá vendo? Aí ele não vai brigar Tanto com o rosa Mas ele vai conversar bem Tanto com o rosa Da parede Quanto com o rose gold Aqui dos detalhes Tá vendo? Então assim, ó Aí vai ficar aqui E vai ficar lindo, gente Agora eu vou aplicar ele Vai ser igual Todos os papéis de parede Que eu aplico Esse aqui, gente Até matei ele Esse rolo Você encontra lá Na Dois Irmãos Tá? Essa estampa Eu não sei se tem ainda Porque faz um tempinho Já que eu comprei Mas É um rolo bem legal Ele tem 45 centímetros De largura Com 5 metros De comprimento Então vai usar Eu comprei dois rolos, né? Então vamos ver se Se dá pra usar aqui Né? É Acredito que um rolo e pouquinho Dá Porque não é a parede inteira, né? Então vou começar a aplicar E se eu conseguir O máximo que eu conseguir Eu mostro pra vocês Mas é que não falei pra vocês Né, gente? O banheiro é minúsculo Mas bora O banheiro é minúsculo Find myself, I'm gonna start over new Yeah I'm on my way now 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 I'm on my way, I'm on my way I'm on my way, I'm on my way I don't want to be back in my life I'm on my way, I'm on my way Bom, pessoal, esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram E vocês me perguntaram se acontece de dar errado algum vídeo, algum papel de parede, alguma coisa E se já tinha dado E eu respondi que não, que nunca tinha dado E assim, infelizmente, gente, eu vou ter que contar pra vocês algo que deu muito errado E contar a verdade pra vocês, porque vocês sabem que eu não minto, tá? Vamos lá Esse papel ficou lindo Ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo, ó, que já tá cortadinho Ó, ficou super legal a combinação, né? Foi feito de propósito, né? Esse tom pra esse tom Mas o que acontece, gente? O papel da cozinha é o mesmo, é lá da Dois Irmãos É da mesma marca E deu super certo Ele é bem grosso, sabe? Ele é tipo um vinil Esse aqui, gente, é tipo um papel Ó Ele é muito fino, gente Muito fino mesmo Tanto que eu nunca mais vi desse lá Eu não sei se outras pessoas reclamaram E eu não vi mais Eu fui lá pra buscar mais o rolo e não tinha mais E falaram, não vai vir mais E tal Então assim, gente Teve muita perda aqui pra poder colocar Por quê? Porque foi dando errado Vocês viram que eu acabei nem mostrando pra vocês Aqui, ó Deu muito errado Eu tive que, tipo, fazer várias vezes E perdeu-se muito o papel Porque à medida que eu puxava Ele rasgava Tá vendo, ó Eu tive que fazer um Eu fui inventando, né? Fui tentando fazer emendas Pra dar e não deu a quantidade Porque assim Rasgou muito, gente Tipo, foi muita perda de papel Eu tinha dois rolos De cinco metros cada um Ou seja, dez metros pra isso aqui Eu não sei a metragem Mas é muito pouco Né? Vamos supor que aqui tinha um metro Então vai um metro Dois Três Quatro Cinco Um Vai Ia sobrar Né? Vamos colocar assim Se não sobrasse ia dar E não deu Não deu Por pouco Assim, ainda tem uns pedacinhos Mas o que acontece Sobraram pedaços Que eu tenho que fazer emendas Assim, ó Eu não gostei, gente Eu achei que tá muito lindo A combinação Do tom escolhido, né? Desse tom de rosa Com o papel de parede Só que assim, gente Eu detestei A colocação dele Ó, tá vendo, ó Aqui não sei se vai dar pra ver no vídeo Tá vendo? Tem muitas bolhas Ali em cima Rasgou, tá vendo? Eu ia depois ter que fazer uma emendinha E assim Não vou concluir isso, gente Não vou É... Sei lá Eu acho que Eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito Eu não gosto de dar dicas pra vocês De coisas de qualquer jeito Eu poderia fazer várias emendas aqui Mostrar de longe, ó Vocês não iam nem perceber, né? E em foto, enfim Eu ia pegar sempre os melhores ângulos E não ia perceber Só que eu não me sinto bem É... Mentindo pra vocês Falando, olha, gente Deu super certo e tal O da... O da cozinha Que já tem vídeo aqui no canal, gente Ele é muito grosso, assim Ele é um vinil mesmo Mas esse aqui Tá muito fino Muito fino mesmo, ó Ó Tá vendo? Então assim, ó Vou parar por aqui Vou deixar do jeito que tá E vou providenciar Outro papel de parede Pra colocar aqui Que orne Com o rosa Né? Daqui do banheiro Então assim, gente Infelizmente Eu vou ter que encerrar esse vídeo É... Sem tá concluído Nunca fiz isso Nunca Vocês já assistiram Vários vídeos meus aqui E não foi por falta de tentar Sabe? É... Foi tentando muito Tem um lugar até Que tá rasgado ali no meio Eu passei por cima Eu passei por cima e fiquei passando o dedo Pra consertar, sabe? Ele é bonito, né? O Clayton veio aqui e falou Nossa, tá super bem colocado Mas... Tá muito feio De verdade, assim Ali em cima, ó Ali... Não sei se vocês vão conseguir ver Deixa eu ver se dá pra puxar mais um Tá vendo, ó? Ali Rasgou Então assim, não dá, gente Não vou concluir de qualquer jeito Ali tive que fazer outra emenda Tá vendo, ó? Ele não é um papel de parede Que dá pra você Meio que flexibilizar Que nem eu sempre faço Tipo, fazer a voltinha Só cortar com estilete Não Ele rasga, né? Repito Eu não estou falando mal Dos papéis de parede da loja dos irmãos Ela disse Mas porque o da minha cozinha é de lá E foi até o Binho que colocou E o Binho trabalha só com material assim De primeira E ele não reclamou de nada E realmente a textura dele é muito melhor Ele é mais grosso Deixa eu ver se eu acho um pedacinho pra vocês Pronto, gente Achei aqui um pedacinho que eu tinha guardado Eu vou guardar uns pedacinhos Pra caso aconteça algum acidente lá na cozinha Aí eu ter reserva, né? Gente, ó Esse aqui Tá vendo? Ele é bem mais grosso Ele é bem diferente Desse outro E é do mesmo, sabe assim Eu acredito que seja até da mesma marca Que eles vendem lá Mas esse aqui Veio muito ruim, gente Muito, muito ruim E, enfim Ele acabou não dando Por conta dos estragos, sabe assim? Tipo, estragou muito Porque eu tinha que puxar e pôr de novo Ficava torto Aí rasgava Aí eu passava a espátula Rasgava no meio Aí eu tinha que cortar Subir de novo Aí jogava fora aquela parte, sabe? Eu fiquei tão nervosa Que eu acabei não mostrando pra vocês Porque assim Não vale a pena mostrar Né, gente? Uma coisa que eu não quero que vocês façam No caso de vocês O que eu não quero pra mim Eu não quero pra vocês Então vou fazer assim Eu vou encerrar esse vídeo Com esse papel aí mesmo Assim Eu vou providenciar outro Eu vou ver alguma loja Que esteja entregando Não sei Porque assim Tá tudo fechado, né, gente? Então vou ter que esperar Algum prazo aí Mas vou fazer do jeito que eu quero Né? Não adianta eu fazer bonitinho Só pra aparecer nos vídeos Pra falar Ai, gente, tá lindo Olha, ficou maravilhoso Não Não vou mentir Não vou Entendeu? Não é do meu feitio E o que eu não quero pra mim Eu não quero pra vocês Então vou encerrando esse vídeo Se inscreve no canal Pra você não perder Promete Que você vai se inscrever Pra você não perder O vídeo realmente Que eu resolviu Que eu vou fazer aqui Prometo tentar resolver O quanto antes Né? O problema é que vai depender De um prazo Pra chegar um novo, né? De repente as empresas Nem são de São Paulo Porque eu também Não quero comprar mais assim Eu quero comprar mesmo Dos que eu conheço De vinil grosso, né? E vou finalizar, né? Agora eu vou dar uma limpadinha aqui Só pra ficar usável mesmo Mas gente, não tem problema também Foi frustrante Sim, é frustrante Mas se tudo na vida der certo Se tudo que a gente fizer Tipo, pô, ó, deu certo Que graça tem a vida Né? Tem que dar errado alguma coisa E tudo bem É o normal da vida E assim, um papel de parede Gente, na boa Não tem problema Não vou ficar mais rica E nem mais pobre Entendeu? Vou investir em outro E esse eu comprei, tá, gente? Eu vou comprar outro Tentar chegar numa cor próxima, né? Também pra ficar parecido De repente nem era pra ser esse, gente Eu prefiro encarar assim, tá? Mas tá? Se inscreve Pra você não perder Ativa o sininho E acompanha no Instagram Porque lá no Instagram Eu posto tudo pra vocês Em tempo real, tá bom? Não todo o resultado final, né? Porque esses dias brigaram Você fala que eu posto tudo em tempo real E é mentira Não, gente É porque o resultado final Eu gosto de postar aqui, né? O passo a passo Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E até a próxima